nosso canal, se inscreva no canal se você ainda não assinou Gazeta do Povo Revista Oeste se não for pesado, tá baratinho né, pra você tem gente que é pesado, assinem gente, ajudem esses jornais a crescer faz 2021, 22 3 anos que eu não assisto aquele canal, ontem eu fui numa UPA né levar meu irmão lá e tava passando lá aquele jornal, aí no intervalo mostrou lá, eu não não vejo, realmente eu não vejo nem pra nada nada de nem um centavo desse canal aí, nem nem televisão eu assisto né aí eu vi lá propaganda passando geração de emprego tá, crescimento tá, não sei o que só coisa boa acontecendo no Brasil só maravilha acontecendo no Brasil eu falei não não tem como alguém acreditar nisso né eu falei não é possível que as pessoas acreditam nisso daí gente, na cara de pau, na maior cara de pau crescimento de emprego crescimento na indústria crescimento não sei na onde eu falei, mas na onde que é isso aí até onde eu sei já passou de 500 mil empresas falidas no Brasil em menos de um ano nós estamos no 8 do 11 né, e naquele canal passa melhoras do Brasil maravilhas a oitava maravilha do mundo segundo eles o Brasil tá se tornando né mas tem um grupo seleto de pessoas ali que cai como patinho né cai de boca no que a mídia tá falando e ano passado eles viram durante 4 anos tá tudo ruim tá tudo ruim tá tudo ruim mas enquanto isso eles comiam picanha que não come hoje muitos tinham água que não tem mais hoje né a fila do osso voltou aí em vários lugares só lembrando que alguns anos atrás nós estávamos naquele negócio lá né aquele bichinho lá hoje não hoje nós não estamos tendo aquele bichinho lá tá tudo era pra estar tudo dentro da normalidade né Gleice Hoffman é destaque entre aspas entre os piores deputados federais pelo Paraná informa levantamento faça aquele Elisão e chora né E Música Obrigado.